Música O quadro Substâncias Sonoras de hoje aproveita esse belo cenário aqui do Campus 8 para conversar com o maestro convidado da 5ª Sinfônica deste mês de maio. Ele é Linus Lerner e se divide entre a regência de uma orquestra dos Estados Unidos e no Rio Grande do Norte. Nós conversamos também com um dos violinistas mais antigos da Orquestra da Ux. Música Eu me sinto privilegiado. Na realidade temos uma profissão que é realmente abençoada e ainda mais como ela se desenvolve aqui dentro da Ux com toda a equipe, com direção artística, com a própria extensão universitária. Enfim, com todo o apoio que a universidade e a comunidade tem dado para a gente algo assim que é muito gratificante. Olha, é uma satisfação poder estar aqui. É um privilégio poder estar inserido aqui nesse contexto com essas pessoas, com meus colegas e podendo vivenciar com a comunidade momentos como o de hoje, no nosso concerto. Sou de Novo Hamburgo, já vivo há 20 anos nos Estados Unidos, mas nos últimos 4 anos e meio eu tenho retornado bastante ao Brasil porque eu tenho a orquestra do estado do Rio Grande do Norte também, em Natal, na cidade de Natal. Graças a Deus eu tenho sido convidado para reger muitas orquestras, acabo de fazer um concerto na Rússia, daqui eu vou fazer um concerto com uma orquestra no México, depois eu vou reger uma obra que eu sempre quis reger, finalmente, que é o Requiem de Verde, eu vou reger no Texas, num grande festival que é o Round Top, Festival Rio. Depois de lá eu vou reger na Itália, vou reger na Bulgária, duas óperas, a Traviata, depois Turandô. Para mim, a Bulgária vai ser um grande evento porque é num teatro aberto, um teatro romano, e para 7.500 pessoas. De lá eu vou para um festival que eu tenho no México, reger mais três óperas, e de lá eu vou para Natal, reger outra ópera, e assim é o tempo todo viajando. Eu conheço há muito tempo o Manfredo, acho que quando o Manfredo regia já, eu era aspirante a regente, e sempre gostei muito do trabalho dele, eu conheço o trabalho de coros na época. Nós éramos competidores, rivais, de uma certa forma, na época dos festivais de coros. Eu tinha coros, ele tinha coro também, e ali a gente se conhecia, a gente sempre se via em festivais, em muitos festivais a gente participou junto, ele com o coro, ou da URGS, ou o próprio coro, acho que ele já tinha um coro aqui em Caxias, não me lembro, mas eu sei que sempre a gente estava em função dos coros. E a gente ficou conversando, vamos fazer uma troca, ele rege lá, eu rejo aqui, ele já regeu, era para mim vir no ano passado, mas justamente eu não consegui por causa das datas, então finalmente a segunda parte da troca está se efetuando, e é uma coisa muito saudável, porque é bom para as orquestras trocarem de maestro toda hora, não o tempo todo, mas de vez em quando, e eles gostaram muito do Manfredo na minha orquestra, e espero que agora vai ser o mesmo resultado aqui, e é bom a gente conseguir ver o trabalho de cada um, que é muito respeitado o trabalho do maestro Manfredo, e numa instituição como essa. O concerto foi uma escolha entre minha e do Manfredo, tem que ver o repertório que a orquestra já tocou, que querem tocar, também o solista, nós temos o solo de viola, são peças lindíssimas, o romance do Bruja é uma peça não muito conhecida, mas como o nome mesmo já diz, romance, é uma peça muito bonita, romântica, também o concerto do Martinu, do compositor tcheco, é muito bonito porque a viola, ela tem alguns momentos de mostrar um pouco de virtuosismo, mas a ideia toda da peça é bastante calma, enfim, o repertório é muito bonito, o Brahms com as variações, que se diz que a variação sobre um tema de Haydn, inclusive o nome, mas já foi descoberto que provavelmente não foi Haydn que compôs, e aí temos a suite do Van Williams, que também é uma suite sobre temas folclóricos ingleses, é um repertório bastante diverso, tentando aproveitar justamente o trabalho bonito que a orquestra faz, os músicos profissionais e eu gosto desse tipo de trabalho porque você consegue mostrar vários estilos num concerto e o pessoal que está assistindo, no caso o público, fica interessante, porque sempre vem uma coisa diferente. Eu diria o que o grande maestro Mazel disse, hoje é dia 1, amanhã é dia 2, se amanhã você for melhor que hoje e cada dia você buscar isso, você vai ser alguém muito grande nesse mundo. A ideia é de buscarmos cada vez melhorar, não só a nós mesmos, mas com isso a gente melhora o nosso meio. Se todos fizéssemos essa parte que às vezes, que já nasce com o ser humano, que é a necessidade humana de mudar, aquele idealismo que nós, quando principalmente adolescentes, a gente tem mais forte, se todo mundo continuasse com essa visão e essa vontade, essa ambição de melhorar, nós teríamos um mundo melhor. O quadro Substância Sonora de hoje vai ficando por aqui, desejando a você um excelente espetáculo. Até o mês que vem! O quadro da hoje vai ficando por aqui, Tchau, tchau.